Música Muito bem, estamos de volta com 6 horas notícias, muito obrigado pelo carinho e pela audiência 6h55, olha só Mais de 100 colaboradores em quase 2 horas de transmissão ao vivo Esse foi o compromisso de levar a população e ao telespectador a alegria do carnaval de rua de Manaus É a TV em tempo fazendo história no carnaval 2020 Samara Marcial acompanhou todo o que aconteceu e vai trazer os detalhes pra gente aqui na tela de 6 horas SBT Amazonas Folia, TV em tempo, carnaval de rua Oferecimento Tropical Multiloja, tudo para você brilhar na folia Nissan Tropical, quem testa compra Nissan Prefeitura de Manaus e Governo do Estado do Amazonas Quem tem consciência tira 10 nesse carnaval Para transmitir o carnaval de rua do Educandos, o trabalho começou bem cedo Técnicos e assistentes a todo vapor, ajustando os equipamentos para garantir uma transmissão de qualidade para você, telespectador A gente teve questão de tempo, de chuva, de várias outras situações que a gente buscou contornar para conseguir levar um sinal com qualidade para quem está em casa Foram duas horas de transmissão e quem não estava com a televisão ligada estava acompanhando tudo pelas nossas redes sociais e interagindo diretamente com os apresentadores Márcio Paz Barreto e Márcia Lasmar Espetaculosa, o que eu posso dizer disso, né gente? Foi maravilhoso, né Márcio? Com certeza, foi uma experiência fantástica a gente trazer para a população, Samara, essa alegria do carnaval de rua Muitas bandas, muitos blocos, aqui hoje no Educandos, as pessoas resgatando a alegria e a animação do carnaval de rua Isso é muito fantástico, eu chego a me arrepiar, porque a energia que a gente recebe da população é sem palavras E olha, é impressionante como esses vidros que estão aqui, aqui na nossa frente, aqui na nossa lateral aqui atrás, nos aproximam É imprescindível que a gente tenha que ficar numa cabine como essa para poder fazer a transmissão para a TV Para a gente ter controle do ambiente, do som, do vídeo Mas os vidros foram fundamentais para a gente acenar, para a gente dar oi, para a gente interagir com quem está lá do outro lado, sabe? Foi muito importante Ficar mais próximo do telespectador, que é o lema desse ano Exato, esse é o nosso grande foco, esse é o nosso grande mote, né Márcio Paz Barreto? É justamente estar mais perto de quem está do outro lado e estar mais perto do telespectador Mais de 100 colaboradores trabalharam para realizar a transmissão do Carnaval de Rua 2020 O SBT Nacional acreditou no projeto, estamos com essa parceria com eles, com o SBT Folia E aí é só alegria a gente ter a agradecer a todos os envolvidos, os colaboradores Com muita dificuldade, com muito trabalho, São Guerreiro é uma equipe muito aguerrida E eu tenho muito, muito, muito só o que agradecer a esses grandes colaboradores que trabalham conosco Dos nossos apresentadores, dos nossos produtores, dos cinegrafistas, dos motoristas São todas as pessoas, o administrativo Nossos repórteres estavam em pontos diferentes do Amarelinho para interagir ao vivo com o público E olha, alguns foram contagiados com a magia do Carnaval Não é mesmo, maninho? Fez um look especial, né? Vem aqui, porque eu pergunto um ditinho, tu grita, tu fala no meu ouvido gritando Olha, eu fiz um look especial de Carnaval, inspirada na salinha Quer espantar o mau olhado da sua vida? Adoro, vem cá, bonita O Galo do Educandos acontece há quase 40 anos E uma grande novidade é que foi reconhecido como patrimônio imaterial do estado do Amazonas Aqui é minha vida, o sangue corre na veia aqui Carnaval do Educandos é tudo Vale a pena vir lá do Rio de Janeiro para aproveitar? Vale, vale a pena, vale sim É bom, dia de domingo tem os blocos que as crianças podem brincar, né? Então é um Carnaval ótimo Recomendável para toda a família Maravilha, olha e vem muita novidade por aí, viu? Se prepara porque a TV em Tempo vai trazer muitas coisas bacanas ao longo de 2020 E ao longo de 2020, então se prepara, continua ligado aqui na TV em Tempo Porque você vai ser surpreendido por muitas coisas Inclusive ainda no Carnaval Se prepara Ó, quero agradecer aqui, obrigado pelo carinho, pela audiência Uma ótima segunda-feira Beijo no coração Fiquem com Deus Ótima segunda-feira, goza de Carnaval Tchau 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 Tchau